Quando ela cai no sofá, sofá não vem Vem uma beça na cabeça, eu que sei Alô amigos do programa Mistura Fina, hoje sexta-feira, você já sabe, o seu fim de semana só começa depois do nosso Mistura Fina E hoje tem uma convidada super especial, uma menina que vai ainda dar muito que falar, o Brasil inteiro vai conhecer É, é de Pará de Minas, é a Silmara Lopes, que já está fazendo uma carreira super bacana lá no Rio de Janeiro Silmara, primeiramente um prazer você estar aqui, a gente já se conhece pelo Face, né, nas mídias sociais Conte um pouquinho da sua história pra gente, você saiu daqui com quantos anos? É muito bom estar aqui no programa, né, Mistura Fina, é prazer que a gente fosse conhecida pelo Face Eu saí com 20 anos, fui estudar em Belo Horizonte, fui fazer faculdade de jornalismo, na verdade Só que eu já tinha me formado no teatro, em Belo Horizonte Morando lá em BH, eu estudando jornalismo, surgiu uma oportunidade de uma bolsa de estudos de teatro no Rio de Janeiro, no Tablado Eu tinha feito um curso com um ex-diretor da Malhação na Globo, ele gostou de mim, de uma amiga minha que já era conhecida dele E ele falou, não, vocês, eu gostei muito do trabalho de vocês, se vocês quiserem ir pro Rio, eu consigo uma bolsa de estudos no Tablado pra você E aí eu fui, assim, eu já tinha muita vontade de morar fora, né, no Rio e tal, eu sou filha única E aí eu queria ter uma certa, assim, dependência e aí eu acabei pegando essa oportunidade e fui lá pro Rio Aí lá no Rio eu fiz teatro, né, fiz o Tablado dois anos, fiz alguns trabalhos Cheguei a cantar no musical, fiz uma série, Sansão e Dalila, na Record Eu fiz uma participação, né, na verdade, não fiz a série toda E fiz, atualmente, eu tava no, fiz também uma participação bem legal no Multishow Que era uma série que chama Adorável Psicose O que é internet? Jura, Fabiane? É com isso que tá preocupada? Escuta aqui, garota, acho bom você calar sua boca antes que eu arrebente a sua cara feia Ah, quer saber, ô, baranga do futuro? Vou bater, eu não tenho mais medo de você, não Ai, eu tenho medo, eu tenho medo, eu tenho medo Não me bate, não me bate, não me bate, não me bate Fala, Fabiane, a gente vai ter muito tempo pra eternizar a vida dela Escutou? Mas como é que apareceu a música nessa história toda? Então, a música foi o seguinte É, eu não sou cantora, assim, entendeu? O primeiro contato que eu tive com arte foi música, na verdade Foi aqui no Pará, eu fazia aula de canto com uma amiga E a nossa intenção era montar uma dupla, assim A gente ficava cantando, assim, falando, ah, a gente vai montar uma dupla Só que aí o teatro meio que me dispersou disso Aí, lá no Rio, eu acabei conhecendo a Lia Soares Que foi ex-finalista do The Voice E hoje ela tá até com música na novela, em família E eu morei com ela, morei um tempo com ela A gente ficou muito amigas E eu respirava música, né, em casa Porque ela compõe, ela é musicista, ela é cantora E... então eu comecei a me interessar novamente por isso E todo mundo sempre falava que eu tinha Ah, você tem uma voz bonita e tal Uma voz parecida da Sandy Por que você não canta? E eu, assim, sempre gostei muito de cantar por causa do teatro Já tinha feito musicais Aí eu falei, ah, tem muito amigo que canta, que tem estúdio Vou gravar uma música, assim Vou soltar na net só pra ver o que que dá, assim Aí acabou que foi Eu tive uma resposta positiva E... mas, assim, eu não tô investindo nisso Eu não tô investindo em música, entendeu? Se aparecer uma oportunidade Com certeza eu vou agarrar, assim Mas não tô investindo nisso, entendeu? O jornalismo, eu sempre, desde criança, né Sempre gostei muito, assim E aí fiz jornalismo Eu parei um tempo lá no Rio por causa do teatro Tranquei a faculdade E voltei tem pouco tempo E eu tô gostando muito E agora eu tô com uma oportunidade Lá na TV da minha faculdade Na TV Estácio Que é de um programa também De... de entrevista A gente meio que vai reviver alguns artistas Que fizeram muito sucesso E vamos mostrar que essa... que essa galera Tipo o Felipe Dilon, Luca A própria Lia, minha amiga E outros mais, assim Mostrar que essa galera continua trabalhando Mesmo um pouco fora da mídia, assim A fama, ela é muito instantânea Você vai... você vai estourar em algum momento Mas você não vai continuar naquele boom pro resto da vida, entendeu? Mas já fez, né, naquele momento Mas já fez E as pessoas têm que lembrar Que não é só porque não está na mídia A todo momento Ou tem uma música que estourou a todo momento Que a pessoa desapareceu Não, ela continua lá, né Ela continua trabalhando Ela continua correndo atrás das coisas dela E aí eu quero mostrar um pouco disso, sabe Com esse programa, assim Chama personalidade A gente deve estar soltando o programa daqui Umas quatro semanas Um mês, assim, no máximo E agora, quais são os seus planos? O que você pensa, né O que você prevê pra daqui a cinco anos? O que você vai estar fazendo daqui a cinco anos? Olha, a gente pensa muita coisa, né A gente sonha com muita coisa, assim Bom, eu quero estar realizada profissionalmente É o que eu falei Eu, como eu estou na faculdade de jornalismo Eu quero estar realizada como jornalista, assim Mas, ou como atriz Que eu sou formada como atriz Olha, gente Nós conversamos aqui com Silmara Lopes Ela é de Pará de Minas Está aí, já fez novela Na Record Já fez participações, né Bacanas Teatro É artista Cantora E está aí Talento de Pará de Minas Que a gente espera aí Ver muito, ver muito falar É muito bom Ser recebida, assim Pela cidade E espero vir outras vezes No seu programa Com certeza E se não vai faltar oportunidade Parabéns para você E aí está aí Pará de Minas Mais um grande talento, né Daqui para o Brasil Por que não deu Por que não deu Parabéns para você E aí está aí